E a reportagem da Band News FM também. Vamos até Brasília falar a respeito dos dois concorrentes à presidência da República. Quem começa é o repórter João Pedro Mello. Diga, João Pedro, boa tarde. Oi, Fábio, boa tarde. Eu sou o Ineg, a todos que nos acompanham. A gente está aqui na sede do PDT, Diretório Nacional aqui em Brasília, e agora Carlos Loup, presidente da Legenda, acaba de anunciar que o PDT vai apoiar a candidatura do ex-presidente Lula para esse segundo turno. Segundo ele, a candidatura do 12 mais 1. Isso porque o Partido dos Trabalhadores está mais ou menos ligado ao conteúdo programático do PDT. Por isso, ele anunciou esse apoio nesse momento, essa questão foi anunciada agora há pouco, e ele disse que vai comunicar nos próximos minutos também essa decisão ao Partido dos Trabalhadores. Então, fechado o apoio do PDT ao ex-presidente Lula.